Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, seguinte, bora testar aqui a demo do Forza Motorsport 6. E galera, eu sou muito fã da franquia Forza. Eu tava doido pra testar e por isso que são ótimas as demos. A gente pode testar o jogo antes dele ser lançado e aí nos decidirmos se a gente vai comprar ou não. Então bora lá galera, vamos começar aqui e vamos ver o que que rola. Uhul, load! Ai caralho. Bora filhão. Que coisa eu corto. Olha o farolzão do Forza GT, maluco. Que isso, hein? Vou comprar um desse semana que vem. Só que não. Tô fodido. Bora! Olha! Oh, load! Gostoso! Gostoso! Témis à frente de uma forma ou não. Essa é a ruim de tarde. Gostoso! Gostoso! Vou comprar um acento de coisas! Vamos acompanhar para encontrar nosso lugar? Gostoso! Vamos vestir de nossas creencias? Gostoso! E a parte de uma coisa maior? Para enfrentar o medo Para não sacrificar Para crescer mais forte Para se tornar Immortal Na verdade, não há resposta simples para o porquê nós ramos. Há apenas o fato de que sempre vamos. Para enfrentar as vistas da Mãe Corcovado. Estou aqui para dar o seu primeiro olhar e primeiro aviso Da sua espetacular 2017 Ford GT Na rua colorante da cidade maravilhosa do Brasil. Vamos ver como que troca as visões aqui. Olha, tem a visão do capô. Calma aí, calma aí. Visão externa. Vamos jogar um pouquinho na visão externa. Só que geralmente quando eu jogo, eu jogo na interna galera. Nossa, o cenário está bonito demais. Calma aí galera, calma aí. Concentração, sai da frente. Sai da frente filhão. Vamos acelerar a máquina aqui. Ah, ele está com assistente de freio ou não? Calma aí, vou testar na próxima curva. Eu não gosto de assistências. O traçado dessa pista galera, ele é fantástico pelo que eu ouvi falar. E ele é bem diferente do traçado do Forza 2. No Forza 2, já tinha um circuito no Rio de Janeiro. Mas o traçado era completamente diferente. Opa, calma aí Corvette. Sai da frente. Nossa, o cenário está show de... Deixa eu ver se tem o modo foto habilitado aqui. Eu acho que não deve ter porque é demo, né? É, não tem o modo foto para a gente dar uma conferida melhor no carro. Deixa eu trocar um pouco aqui a visão. Ai, calma aí, calma aí Lamborghini. Calma Lamborghini, quero passar. Sai, 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 sai. Nossa, o bicho está freando na minha frente. Ó, tem essa visão mais afastada. Calma aí galera, calma aí. Ó o Cristo. Nossa, o cenário está bem bacana, hein? A visão interna um pouco. Está com o assistente de freio ligado, galera. Depois eu vou ver se... Se dá para desligar. Vamos acelerando aqui. Nossa, eles capricharam no cenário do Rio, hein? Engraçado que eles fizeram meio que uma junção, né? Eles botaram aqui o Corcovado junto com Copacabana. Mas claro que eles tinham que fazer o traçado mostrando as principais referências da cidade, né? Eles também não podiam botar uma zona só em uma área que ia ficar meio estranho. Mas está bem legal. A dirigibilidade é bem do padrão Forza mesmo. Calma aí, calma aí. Vamos passar aqui. De boa. Aí. Cara, Forza como simulador é top demais, cara. Eu também gosto muito da franquia do Horizon. Mas como... Olha a Lapa aí, ó. Nossa, cadê os Cracudo? Não tem Cracudo. Que maneiro. Vamos lá, acelerando. Estamos quase finalizando. Opa, quase bati. Foi olhar para trás. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Não vamos bater no fim, né? Estamos chegando. Uh! 2 minutos e 39. Provavelmente o tempo foi podre. A galera ali já dando a entrevista. Parabéns. Você completou sua primeira corrida. Opa lá, ó. Se comprar o Forza, já ganho um Fordzinho. 2017. Top. Agora, vou dar algumas instruções rápidas antes de começar sua carreira. Beleza. Sua carreira passa por cinco volumes diferentes, cada um envolvendo um tipo diferente de paixão por carros. Dos hot hats e esportivos antigos até os carros de Gran Turismo e Fórmulas, você pilotará e colecionará os melhores carros do mundo. Mas antes, vou orientar você em uma série curta de três corridas de qualificação. Beleza. Pô, bacana, hein? Então vai ter mais corridas, então, Adermo. Bem que eu estranhei, hein, galera? Ah, são 12 GB. Então tinha que ter mais de uma pista mesmo. Vamos ver aí. Vamos ver qual vai ser a próxima. Sua primeira corrida de qualificação acontece no Lime Rock Park, famoso pelas alterações de elevação e seu ambiente rural. Selecionamos os carros que são realmente ícones do volume Super Street para serem usados na qualificação. Todos foram aprimorados para ficarem nivelados igualmente. Então, escolhe aquele que lhe agrada e vamos começar. RX-7 e Toyota GT86. Eu vou com o Subaru. Ótima escolha. Agora, vamos personalizá-la para torná-la realmente sua. Estes designs foram criados por outros jogadores na nossa vibrante comunidade de pintores. Você pode escolher um para aplicar de graça no seu carro. Isso também eu acho muito foda em Forza, cara. Essas artes que os caras criam para os carros são animais. Vamos ver aqui. Eu vou marivar com as outras. Eu vou na que tem a maior pontuação de estrelinhas, ó. Não, tô zoando. Vou com essa zoa aqui. Pronto para começar sua corrida com este carro? Tem um MA de Max ali, ó. Ah, não. Tem um H antes. Putz, não vi. Me lasquei. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se agora tem como escolher, né? Para tirar as assistências, pelo menos algumas. Nesta qualificação, você precisa terminar pelo menos em terceiro lugar. Selecione começar corrida quando estiver pronto. Ah, beleza. Aqui ó, assistências. Você pode modificar qualquer configuração das assistências para deixar sua experiência de pilotagem do modo que quiser. Remover uma assistência de pilotagem exigirá um maior controle do carro, mas também aumentará as recompensas da corrida. O que é isso? Ah, aqui ó. Tem um... Cadê? Médio, difícil, profissional, veterano. Deixa eu ver aqui. Bom, aí tem o difícil e a gente começa a personalizar. Calma aí. Deixa eu ver o médio de novo. Difícil. ABS ligado. ABS desligado. Vou deixar o ABS ligado. Estersamento normal. Não vou botar também muito simulação não, porque eu tô... Faz tempo que eu não jogo Forza no simulador, né? Eu joguei o Horizon 2, mas não era o simulador, então eu tomei o noob. Tem que ir com calma também. Deixa eu ver aqui. Eu tô jogando também no controle, tá, galera? Um volante também faz falta. Câmbio automático, dano cosmético. Beleza. Deixa eu ver aqui a dificuldade do Drive Atar. Não permite selecionar a dificuldade do Drive Atar para ajustar sua habilidade exatamente para o nível de desafio que você quiser. Vou botar a média. Aumentar a dificuldade também aumenta os créditos recebidos de prêmio. Diminuir a dificuldade reduz este bônus, porém será fácil vencê-lo. Tá bom. Cadê? Definir. E vamos para a corrida, que agora vai estar melhor. O que comprar? Opa! Olha o macetinho! Você bota para o lado e já bota para comprar. Calma aí, vamos iniciar. É que geralmente a primeira opção é começar, né? Cada piloto é tão exclusivo e competitivo quanto o jogador que o treinou. Tô ligado, filhona. Vamos lá. Pelo menos não larguei em último, né? Nossa, olha a quantidade de carro no grid. Vamos sem nubar agora. Ai, ai, ai. Já falhei nubando. Volta, volta. Isso. Na geração passada eu tinha um volante, mas, infelizmente, eles não são compatíveis. Os da geração passada, né? Xbox 360 e PlayStation 3. Não são compatíveis com Xbox One e PlayStation 4. Fazer o quê, né? Aí eu pretendo comprar um novo, mas a gente sabe muito bem que no nosso Brasil, ziu, ziu, os preços são bem absurdos. Então, se alguma loja estiver me ouvindo e quiser me patrocinar, eu aceito de boa, tá? Vamos continuando aqui. Os caras agora tão forçando um pouco mais ali pra não permitirem a minha ultrapassagem. Ai, não, não, não. Quase bati, cara. Quase. Tô empurrando o cara aqui na traseira. Nossa, o bichinho tá disparando ali na frente, hein? É um Nissan? Não consegui identificar ainda. Zona de frenagem. Vou frear um pouquinho mais em cima. Ai, foi mal, cara. Fair play, fair play. Não, não, não. Ai, caramba. Nossa, o carro meio pesadão, hein? Deixa eu trocar de visão também, que eu tô acostumado a jogar na interna. Calma, deixa eu pegar uma reta aqui. Meu carro tá uma parador de grama, velho. Pronto, vamos jogar na interna aqui que facilita um pouco pra mim. Se não tivesse com dano cosmético, eu acho que eu já tava meio... Meio baleado, hein? Cortamos por dentro. Vamos pegar o vácuo aqui do Nissan. É o Nissan mesmo, galera? Eu tô meio enferrujado pra carro, hein? É, eu acho que é o Nissan. Vamos acelerando. O nível de dificuldade tá até aceitável, sim. Dá pra aumentar mais, hein? Acelera, filhão. Tamo na reta, tranquilão. Cadê o número de voltas? São três voltas. Entramos na terceira agora. Ai, 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 ai. Freiei, freiei, freiei. Ai, freiei muito em cima. Freiei muito em cima. Não! Ai, meu nariz tá coçando. Ai, meu Deus. Calma aí, tô coçando o nariz. Ai, 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 vou bater. Não! Olha o que uma coçada de nariz faz, velho. Ai, ai, ai. Que bosta. Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar. Só manter agora que a vitória tá garantida. Nossa aí, galera. Os gráficos estão realmente muito bonitos. Rodando a 60 fps. Liso, liso, liso. Uma pena que no Forza a gente não consegue olhar pro interior do carro. Quando você vira a câmera, ele vira assim a cabeça, né? Teoricamente a cabeça dele, né? Vira totalmente pro lado assim, ó. Eu não consigo, tipo, olhar pra baixo e tal. Isso é uma coisa que eu não gosto, mas... Whatever. Trocar aqui a visão não... Aí, primeiraço. Pelo previsto, ainda tem mais corrida, né, galera? Vamos fazer, vamos lá. Sempre que correr, você ganha créditos. Com eles, você compra carros novos, aprimoramentos e outros itens especiais que vou mostrar mais tarde. Tá certo. Você também ganhará pontos de experiência, ou XP, para abreviar. XP aumenta seu nível de piloto e nível de afinidade. Darei mais detalhes sobre eles nas próximas corridas. Ok, minha senhora. Simbora lá. Ganhamos um XPzinho bacana ali. Passando pela sua primeira corrida de qualificação. Vamos pra próxima. Você vai para uma corrida noturna no circuito de Yas Marina. Olha a galera. Com a temperatura caindo depois do pôr do sol, seus pneus não terão muita aderência. Para vencer aqui, o desafio será encontrar o limite da tração sem ultrapassá-lo. Nossa, que massa, velho. Olha só. É que agora também no Forza vai ter corridas noturnas e também alterações climáticas. Vai chover em algumas pistas, vai ser muito maneiro, velho. Vai ser muito maneiro. Aqui eu acho que não deve chover, né? Pelo que ela falou ali, vai ser à noite. Esse circuito é lindo demais. É um dos meus prediletos da Fórmula 1. Vamos lá. Antes de começar a corrida, selecione modificações para que eu apresente a você esse novo e poderoso recurso. Vamos ver então. As modificações são um novo modo de ajustar sua experiência com precisão. Se você quer andar ainda mais rápido ou aumentar a dificuldade, as modificações permitem que isso aconteça. Selecione o pacote de iniciante para abri-lo e ver quais modificações você obteve. Revele aqui suas modificações novas. Depois, pressione A que eu mostro como aplicá-las. Aqui, você escolhe quais modificações usará. Algumas são permanentes, outras valem para uma corrida apenas. Hum... Interessante, hein? Vamos ver aqui, ó. Especialista em aderência. Pagamento melhorado. Uma graninha a mais é sempre bom. E uma posição melhor no grid. Nossa! Deixa eu ver. Para essa corrida aqui, não sei se essa aqui vai ser... Vou botar... Vou colocar isso aqui. E ela falou que a aderência da pista, por conta da temperatura... Selecione um espaço livre para aplicar sua modificação. Você aplicou com sucesso sua primeira modificação. Hum... Beleza. Então, já estamos prontos aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade do Drive Atar, vai. Vamos botar acima da média aí. Vamos ver se dá para aguentar. Nossa, o jogo está lindo, velho. Iniciar e simbora. Cuidado para não roubar. Não roubar. Roubar. Que é do verbo ser rubinho. Nossa, essa visão aqui é insana, velho. Eu não gosto muito dela, não. Vamos um pouco na externa aqui. Depois eu vou mudar para a interna de novo. Que é qual me dor melhor. Ai, caramba! Não vi a... Ai, 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 ai. Já comecei mal, já comecei mal. Vamos que dá para recuperar. Eu não vi o objetivo da pista. Eu não vi o objetivo da pista. Nossa, nossa. Estou pegando totalmente fora do traçado. Foi mal, cara. Foi mal. Foi intencional, não. Acredite. Sai, sai. Vou jogar interna aqui de novo. É, mano. Não estou bem não, hein. Vamos tentar pegar o vácuo aqui. Ai, estou deixando para frear em cima para ver se eu consigo ultrapassar. Estou vacilando feio demais. Vai ser difícil recuperar essas posições. Oh, 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 tiozão. Qual foi? Nossa, estou roubando, hein. Tem que dar uma freada mais forte aqui na entrada. Esse Subaru está... Realmente está complicado de segurar ele na pista, hein. Vamos que dá, vamos que dá. Pelo menos mais umas duas posições aí. Pior que eu não vi qual que é o objetivo da pista. Nossa, não. Freio desnecessariamente ali. Sai, 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 sai. Isso. Sai da frente, filhão. Sai da frente. Opa, opa, opa. Dá para ganhar umas posições aqui. Ah, cara, freou demais, filho. Freou demais. Ainda tem mais uma volta, hein. Dá para pegar mais um pelo menos, hein. Tem que ter cuidado nessa curva aqui. Eu vacilei duas vezes. Segura, segura. Ah, agora peguei melhor o traçado. Vou ter que dar uma forçadinha. Vou tentar forçar. Mas ao mesmo tempo sem abusar demais. Porque eu não posso errar de novo daquele jeito. O que você tem? É muito... Ai, caramba! Ai, ai, ai! Passei mais um. Estamos em terceiro... Não, não! Quase que eu perdi a traseira. Rola, vamos pegar o traçado. Vamos seguir no retão agora. Não, o cara vai me passar. Fechei! Ui, segura, segura, segura Nossa, galera, o freio desse Subaru Não tá segurando, hein Vocês viram ali que eu freio agora bem certinho Ele passou Eu vou ter que frear um pouquinho antes ali Da linha, da... Nossa, me engasguei Da linha de frenagem Vou ter que frear um pouquinho antes ali Estamos em segundo, tá bom Se der pra manter essa posição Vou fechando os caras ali De olho no retrovisor Segura, segura Ih, galera, não tá segurando Não tá segurando Tem que fechar os caras Corta caminho Mario Kart, vambora Freio, freio, freio Deixa eu trocar a visão um pouco Vamos jogar um pouquinho na externa Mas agora eu posso me prejudicar mais Mas tá de boa Vamos lá Freia menos, freia menos Freia menos Segura, segura Ai, não, 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 não Ai, Subaru Ai, Subaru Por dentro agora, hein Por dentro, hein Vou ter que te empurrar, cara Ai, olha a maldade Olha a maldade Me ferrei na maldade Puta merda Eu fui roubar Me fudir Calma aí, calma aí Calma aí Dá ainda, dá ainda Roubadinha, roubadinha de leve Desculpa aí Mas foi o jeito, galera Foi o jeito pra recuperar uma posição ali Tá vendo? Poderia ter passado ele limpo, limpo ali Dei mole Agora já era Vou ter que me contentar com o terceiro E olhe lá Se eu não errar nessa curva Terceiro tá bom, vai Tendo em vista o que aconteceu Em terceiro tá bom Chegamos Ufa Foi tenso ali o final, hein E agora? Será que acabou? Vamos conferir aqui Sempre que subir seu nível de piloto Você ganha uma rodada de prêmio Você ganhou sua primeira rodada de prêmio Você pode ganhar uma bolada em créditos Pacote de modificações Ou até mesmo um carro novinho Aí sim Pressione A para parar de rodar E ver o que você ganhou Ai caramba, quero Bugatti Quero Bugatti Ah não Você ganhou um carro novo Aff Quero Bugatti, tio Ah, tá bom, vai Então galera O vídeo ficou um pouco longo demais Na verdade ele deu 40 minutos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir ele em duas partes Teve essa primeira parte que vocês acabaram de ver De 20 e poucos minutos E vai ter uma outra parte também De 20 e poucos minutos Com duas corridas épicas Galera Uma corrida de Fórmula Indie E uma outra corrida na chuva Mas aquela chuva torrencial Forte mesmo E foi insano galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de acompanhar a parte 2 Também não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí galera Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho